Fora da Política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, bem-vindos a mais um Política na Vê. Esse programa é uma parceria da Carta Capital, da TV GGN, do Luiz Nassif, do Fora da Política, não há salvação, do cientista político Cláudio Couto. Nassif e Couto. Nassif hoje não estranha, ele não é aquele que ganha da biblioteca dele, não. É que ele está em posse de caldo hoje, Nassif. É que nem diz o Couto, aí caiu, caiu aquele cenário. Caiu o painel, caiu o painel. Você sabe que lá em Bragança de Paulista tinha um comerciante muito bem-sucedido lá. Até quando eu casei lá atrás, nos anos 70, ele impôs a sua chácara. E ele ia comprar livro, daí ele ia indo, em lugar chique, assim, de livro caro, lá e pedia por cor. Ele queria ter três metros de cor da amarela, três metros. É, dá um bom cenário isso aí. E o Cláudio Couto, Cláudio Couto, bem-vindo. Obrigado, Sérgio. Agora, qual é a plantinha? Como é que é? Desculpa aí, essa plantinha aí é nova também, né? Não, a plantinha é velha. Ela acho que só está um pouco, mudou um pouquinho de lugar aqui, mas é a mesma plantinha. O conto está ficando mais humano aí, esses cientistas políticos, antes de quando, o panismo. É. Olha que não é muito frequente, mas a gente tenta. Bem, a gente tem aí aquela notícia aí do dia, da semana, desse início da semana, são os avanços nessa investigação do caso Marielle Franco. Depois de cinco anos e alguns dias e alguns meses, você tem um avanço agora um pouco mais relevante. o Elcio Queiroz fez uma delação premiada, entregou seus compasso, aparece agora de novo o bombeiro. A gente descobriu, inclusive, que a carreira de bombeiro não é tão ruim assim. Dá até para comprar uma função, tem bem ligado. Tem uma conta bancária de seis milhões. E, bem, avanços importantes. E a gente vai discutir aqui, por exemplo, se isso agora vai levar aos... finalmente aos mandantes desse caso. De qualquer forma, é preciso louvar que, com o esforço feito nos últimos meses, depois de cinco anos, você tem alguma luz em relação a esse caso, né? Alguma coisa um pouco mais clara. Eu vou começar pelo Claudio Pouto. Claudio Pouto, é... A partir do que foi revelado até agora, você acha que chegaremos em breve aos mandantes? Mas o que é que te pareceu essas revelações aí nesses dias? Olha, não sei se nós chegaremos aos mandantes, Sérgio, mas acho que nós estamos muito mais próximos dos mandantes do que estivemos em qualquer momento anterior. E chama a atenção como, depois de tanto tempo, né, com a polícia do Rio de Janeiro trabalhando nessa história e resultando em muito pouca coisa, para além da prisão dos executores, a gente consegue, finalmente, ter mais informações, né? E consegue ter alguém trabalhando, inclusive no sentido de obter mais informações de um dos executores aí, ou no caso, o motorista, o Asso Queiroz, entregando uma parte do bando. Precisa ver se ele tem mais informações além dessas que a gente viu que já foram divulgadas até agora. Por exemplo, se ele sabe, ou tem pelo menos uma ideia de quem tem sido os mandantes. Mas quando a gente começa a olhar os detalhes desse caso, a gente vai vendo como tem uma série de entrelaçamentos, né, dessa turma toda, com alguns figurões da política fluminense que já tinham aparecido antes. Por exemplo, aquele Domingos Frazão, né, o seu irmão também, que tinham vinculações muito diretas com aquele que foi apontado como o intermediário para solicitar a execução, que é o tal do Macalé, o Edmilson. Macalé, que foi também ele próprio executado ali em Bangu, no Rio de Janeiro, se não me engano, em 2021. Então, você vê que, na realidade, há uma proximidade dele com esses supostos executores, executores não, desculpe, mandantes que já foram apontados anteriormente como suspeitos e agora com ele, com essa presença muito séria, nesse caso, tanto como intermediário, como num dado momento anterior, né, naquele, naquela tentativa de atentado que acabou não dando certo. Como um participante direto, ele estava no carro também, naquele caso, em que, ao que parece, o motorista refugou, esse mesmo que foi preso agora, né, o Suel, ele teria refugado, segundo, pelo menos, a interpretação do Rony Lessa. Olha, tem muita coisa aí que começa, digamos, a fazer sentido dentro daquilo que já se sabia, dentro daquilo que já se suspeitar. Então, acho que a gente está realmente muito mais perto de saber quem foram os mandantes, né? Vamos ver se, efetivamente, isso se concretiza, né, essa revelação dessa informação, que me parece que é a informação fundamental, e se a Polícia Federal consegue fazer, nesse curto período, de um trabalho que, em cinco anos, a Polícia do Rio de Janeiro, o Ministério Público do Rio de Janeiro, foram incapazes de fazer. É, isso aí é um fracasso do Ministério Público do Rio, e da própria imprensa do Rio, cá para nós. Eu levei no programa, outro dia, o Sérgio Ramalho, o rapaz que fez a melhor cobertura da época lá, e ele traz informações que, se perderam no tempo, ficaram escondidas, muito relevantes. Dois carros entraram lá no dia do crime, lá no Vivendas da Barra, e o Lessa, lá, o assassino, saiu em um carro. Porque ali tem um episódio, na época a gente trabalhou muito em cima disso aí, que a Globo faz a denúncia em cima do porteiro, o porteiro que tinha lá o sistema, que recebe o carro, e disse que o sujeito queria ir na casa do Jair Bolsonaro. De madrugada, o Bolsonaro lá, ele está fora do país, lá, faz um baita, um robô, diz que era mentira, e pereré, pereré. De manhã, o filho pega o equipamento, pega o equipamento da portaria e apresenta lá a informação de que o carro que chegou era um carro, queria falar, na verdade, na outra casa. E daí a gente vai descobrindo, em cima das coisas que ele vai deixando, que o carro que ele disse que ia para, que era na casa do assassino lá, era um Uber. e tinha gente na casa dele, na casa dele, que eles dizem que era o primo que tinha ido passear lá, alguma coisa, mas muita gente disse que ele estava na Câmara de Vereadores, foi até lá, naquele momento da reunião dos criminosos e voltou para a cama. Mas o ponto central é que o álibi do Bolsonaro, que a Globo engoliu, 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 e parou de cobrir, falou, eu estava em Brasília. Pediu, pediu, pediu retratação e depuniu o jornalista. Eu estava em Brasília, naquele momento, logo eu não podia ter recebido a ligação. E eu tinha uma conhecida que tinha parentes lá no condomínio e falou, gente, eu conheço o sistema lá, o sistema não é de PABX. O sistema é um sistema que quando você quer falar com a pessoa, transfere ou para o fixo da pessoa ou para o celular. Ou para o celular. Nós publicamos isso aí, logo depois, um blog do Rio de Janeiro conseguiu o extrato do administrador do condomínio com o pagamento, o nome, o nome do equipamento. E daí você entrava no site da fabricante e falava, esse equipamento permite se transferir para celular. Ou seja, o álibi do Bolsonaro não era álibi. Não era álibi. Ele poderia muito bem ter recebido a ligação lá no Rio de Janeiro. Mas, por algum motivo, o que eu acho é, eles foram assodados lá, perderam o pique de reportagem e deixaram que o blefe do Carlos Bolsonaro e do Jair Bolsonaro funcionasse. Mas esse é um dos pontos centrais aí. Nós fizemos um levantamento depois do Bolsonaro, através das redes sociais. Ele, naquele dia, no dia seguinte, ele adiou por um dia a volta para o Rio de Janeiro e ele ia voltar naquele dia. Ele disse que ficou doente, adiou por um dia, voltou no dia seguinte para o Rio de Janeiro. E daí você entra o ponto central. Por exemplo, você pega o Raul Jungmann. O Raul fala, não, tem gente muito, o tempo que ele era ministro da Justiça, tem gente muito influente por trás disso. Gente muito influente não pode ser o presidente do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Em relação ao Brasil, ele não é. Não pode ser o deputado estadual do Rio de Janeiro. E daí entra o Braga Neto que, primeiro ou segundo mês, falou, não, já sabemos quem são os mandantes, mas não vamos, eu não quero falar nada para não aparecer na frente dos investigadores e nunca diz. E daí, no final do ano, você tem o pacto entre ele e o Bolsonaro e ele se torna ministro-chefe da Casa Civil e o general Vilas Boas profere aquela frase reveladora, devemos a democracia do Brasil ao Jair Bolsonaro, Sérgio Moro e Braga Neto. A troca de quê? Evidente que teve um pacto lá. Não estou dizendo que a família tenha matado a Marielle, mas chegar nos assassinos da Marielle e nos mandantes ia chegar muito perto da família, se não é que chega na família também. Então, agora foi, você pega, esse dia que o Carlos Bolsonaro pega o equipamento lá, no mesmo dia, uma procuradora lá do Ministério Público Estadual que estava na investigação, disse, nós já fizemos a perícia aqui e a perícia concluiu que nada foi mexido aqui. Gente, a perícia levava três ou quatro dias para ser feita, ela apresentou no mesmo dia. Você tem Ministério Público Estadual nisso aí, você tem o GAECO nisso aí, você tem a vacalhação final aí do sistema de justiça do Rio de Janeiro. Agora, precisa saber se, dado esse tempo, cinco anos, você vai conseguir reconstruir conscientemente todas as pistas para chegar no contrato. Esse é um dilema da Polícia Federal. Dizem agora, mas de qualquer forma, o fato de que o Elcio saiu do pacto de silêncio abre também a novas possibilidades de investigação. Acho que ninguém agora vai querer ficar com o pescoço. Agora, muitas testemunhas, já teve queima de arquivos de muitas... Muitas, é. É, sim, nesses anos. O próprio Claudio postulou alguns. Eu queria ler aqui algumas mensagens, depois queria entrar num assunto relativo a esse. também, quer dizer, a Marlene Basso. Dino, PF, demais instituições competentes. Já passou da hora de punir os assassinos. A Lucimari Rosal, quem mandou matar Marielle Anderson? A Cádia, parabéns às justiças. O Renan, o bolsonarismo está em choque. O Francisco Chagas, essa ligação da família cristã mais adorada do Brasil com as milícias é fato. E a Ana Nélia, tem que chegar nos mandantes. E o Carlos Almeida, lembra aqui que toda vez que a água se aproxima do traseiro Bolsonaro, os robôs voltam a subir o termo Celso Daniel no Twitter. Já começou de novo? Já começou. o Celso Daniel. É inacreditável. Ele matou o Celso Daniel. Foi eu, foi. Agora, o... Não, a gente, vou falar em aproveitar a oportunidade, a carona, a gente teve aí esses três heróis da Lava Já, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e o Bretas, dizendo, olha, agora o PT admite a delação premiada, finalmente. tentando aproveitar a onda e, obviamente, tudo muito caricato que uma coisa não tem a ver com a outra. Quer dizer, são totalmente diferentes, mas, Carlos, queria ver se acompanhou esses comentários. O que você achou dessa tentativa do Lava Jatismo de tentar, mais uma vez, pegar uma onda que, aliás, o Sérgio Moro deixou passar. Ele foi ministro da Justiça durante um período de investigação. ele pôs a Polícia Federal para intimidar o porteiro que era testemunha. Ah, isso com certeza. Isso ele fez. Olha, é de um oportunismo ímpar, né? E mais, é de novo aquela tentativa de enganar as pessoas com sofismo. Porque, veja, o problema não é ter ou não ter delação premiada, o problema é como você faz a delação premiada. O que a Lava Jato fazia era manter as pessoas em longas prisões preventivas e simplesmente dizer para essas pessoas que apenas as liberaria quando elas fizessem a delação premiada que eles esperavam. E a Vasa Jato já mostrou que, além de tudo, algumas dessas delações premiadas foram forjadas num colúio entre o Ministério Público, ali, repressado principalmente, mas não só, pelo Deltan Dallagnol, e o juiz do caso, que era o Sérgio Moro. Então, veja, não há nada. E mais, né? Quando foi mesmo que aprovaram a delação premiada como um instrumento de investigação? Foi a Dilma, né? É, então. Foi no governo do PT. E eles estão falando que o PT é contra a delação premiada. Não, isso foi aprovado, sancionado pela presidente Dilma naquela época com apoio do PT na votação do Legislativo. Não foi a despeito disso. Não houve veto da presidente. Foi com apoio. Veja, é achar que as pessoas são trouxas, que elas não têm memória. Talvez alguns realmente sejam trouxas e não tenham memória. tanto que acreditaram na Lava Já durante muito tempo, mas outros não são e vão lembrar dessas coisas. E, claro, isso é um instrumento legítimo para obter informações, ainda mais quando você coloca para essa pessoa, no caso aí, o Elcio Iqueróis, vantagens do ponto de vista de como ele será julgado. Ou seja, ele não vai ser julgado por júri popular, vai ser julgado por um juiz, o que sempre dá uma pena diferente. Ele pode ter um tempo de prisão menor do que aquele que teria caso não colaborasse. É do jogo, porque o que interessa e mais importante é, claro, você fazer justiça punindo a ele, que também é um criminoso, também participou desse assassinato do Rio, mas é também encontrando os mandantes. Então, numa situação como essa, é de interesse da sociedade esse tipo de acordo. E até pela situação, pela participação desse cara, dá para perceber que esse cara, de certa maneira, era o goiaba da história. Era aquele, não falei laranja, falei goiaba mesmo, porque é aquele que parece que se assustou um pouco com tudo, embora tenha participado. Sabia das tretas que o seu amigo de infância, o Rony Les, porque eles se conhecem desde a infância, que ele apontava, participava, mas não era, digamos, o polo mais agressivo da história. Ele apenas estava ali conduzindo o carro, que é fundamental para que o crime tenha ocorrido, ele participou do crime diretamente. Agora, com ele, dá para você talvez fazer um acordo dessa natureza, não daria para fazer com o Rony Les. É o cara que tem que ser mantido, preso a sete chaves durante muito tempo, porque é um indivíduo de uma altíssima periculosidade. É um executor de assassinatos, é um assassino por encomenda. Enfim. E esse cara nem parece que tinha um envolvimento tão direto, no sentido de ser um membro da gangue que recebia recursos disso, da milícia no Rio. Tanto é assim que ele fala ali no depoimento dele que ele é o tempo inteiro ajudado financeiramente pelo Rony Lessa, que tinha uma dívida de gratidão com ele. Era o cara que ficava fazendo bico de segurança aqui e ali. Então, era o ponto fraco, ela o fraco dessa história com quem faria sentido realmente chegar a um acordo de delação premiado. E agora, claro, ele vai ter que ser protegido, porque é de se imaginar que numa situação como essa os milicianos queiram ir atrás dele para mostrar o que acontece com quem delata. dele e da sua família. E aí já há toda uma atuação da Polícia Federal para produzir isso. Mas voltando à pergunta original, tudo isso mostra o quê? Que é puro oportunismo dos lavajatistas quererem agora vender a ideia falsa de que os seus críticos eram contra a delação prévia. Não, eles eram críticos à maneira como eles conduziram a investigação e o processo da lavajatista, que foi criminosa. mas não o uso desse instrumento, isso aí é um instrumento legítimo de investigação. Agora, rapidinho, Nacif, embora tenha sido aprovado de uma forma também muito canestra, o governo Dilma acabou entrando em uma onda politivista e pagou preso por isso. Só queria ler um comentário, Nacif, para falar, o Efraim Silva. Por enquanto, vejo a contenção em cima desses três que foram presos. O Macalé, que seria o Elton, os mandantes, foi eliminado. Típico de crime de mando. E teve essa tentativa de fazer parecer que isso tudo foi feito pelo Rony Lessa, porque ele tinha ódio às ideias da Marielle. Você pega um personagem que teve queima de arquivo também, Adriano da Nobre. Esse era o chefe do escritório do crime. Muito mais... dentro da hierarquia do crime, muito superior ao Rony Lessa. E era o sujeito que a avó ou a mãe ou a mulher recebiam as rachadinhas do Flávio Bolsonaro. Esse sujeito, ele tinha três ou quatro holdings inscritos em locais caros do Rio de Janeiro para administrar imóveis que ele construía irregulares e tudo aí com o dinheiro das milícias. e é interessante quando você pega a lavagem de dinheiro das milícias, uma das formas de lavagem de dinheiro é nas chamadas... Não lembro qual o nome que dão, cavalhadas. Essas... Esses encontros de venda de cavalo, venda de boi, você pega no comecinho do Bolsonaro, o Bolsonaro quis criar vantagens fiscais lá. E é uma das formas de lavagem de dinheiro das milícias. de cavalo, você vende e você não tem um mercado com preço definido. E o Adriano Nóbrega, quando foge para Bahia, quem abriga ele é o dono de uma dessas raras aí. E a morte dele foi totalmente suspeita, totalmente suspeita. Então, gente, não tem como ter participação aí. do... Se o Bolsonaro e a família não participaram da morte da Marielle, certamente participaram de todo esse processo para não chegar aos mandantes. Certamente são figuras próximas a eles. Sim, sim. E, bem, entretanto nessa nova fase da investigação, acho que temos aí agora pela frente o efeito Elson Heróis, pode ele ter rompido esse pacto que vai levar outros a falarem, inclusive agora esse bombeiro que tinha sido preso, que foi solto, que voltou agora a ser preso, esse bombeiro milionário que a gente tem pela frente agora é Cláudio Couto. De qualquer forma, esse parece ser também um daqueles crimes que a gente, dessa vez, não pode deixar passar. Quer dizer, ter uma solução por causa da Marielle vai definir também se o Brasil que é realmente se tornar um país democrático, republicano e capaz de combater esse tipo de crime. Essa revisão desses últimos quatro, seis anos desse processo tudo depende também da solução desse caso. Não, sem dúvida nenhuma. Porque um crime desses, qual é a gravidade? A gente viu, por exemplo, durante muito tempo, muita gente da direita, da extrema direita, em particular, os bolsonaristas, mas não só eles, querendo minimizar a relevância desse crime como se fosse mais um crime cometido no Rio de Janeiro. E não é. É um crime que atingiu um agente político. É bom que se observe. E um crime que atinge agente político, não é que essa pessoa é mais importante que as outras como ser humano, mas é que ela põe sob ameaça todo o sistema democrático. Se vira hábito matar agentes políticos que têm agendas contrárias a certos interesses, essas agendas morrem. E a democracia morre. Você não consegue fazer com que a democracia funcione e é contento. Então, é por isso que esse crime é de uma gravidade especial como todo crime político. E ele precisa não só ser desbaratado, ele precisa ser descoberto o que realmente aconteceu, quem mandou, qual foi a motivação, mas, de alguma forma, dá um sinal de que isso não será tolerado e que haverá uma especial dureza para que haja uma inibição desse tipo de comportamento. E veja, crime político no Brasil não é pouca coisa. A gente vê aí, em época de eleições municipais, uma série de assassinatos políticos que ocorrem no Brasil afora, às vezes em municípios menores, mais para o interior do Brasil, Brasil profundo, e isso passa um pouco em brancas nuvens pela imprensa nacional. E isso aí aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, com uma vereadora, portanto, de um dos principais municípios do país, do ponto de vista do seu tamanho, da sua projeção nacional, alguém que tinha, durante bastante tempo, trabalhado junto a um outro político de grande visibilidade, que era o deputado Marcelo Freixo, e, consequentemente, chamou muita atenção para o caso, ainda mais sabendo-se do vínculo que tinha o Marcelo Freixo com o combate às milícias. Então, é óbvio que isso rapidamente atraiu a atenção de todo mundo, dado o interesse que a sociedade brasileira toda tem no caso, no problema das milícias do Rio de Janeiro. Lembro até que teve gente que lá no começo falou uma coisa que hoje a gente olha e fala, gente, quanta ingenuidade, né? E aquilo teria sido um aviso, um sinal para o general Braga Neto, por causa da intervenção federal no Rio de Janeiro, para falar, ó, aqui mandamos nós. Parece que o problema é um pouco mais complicado do que esse, né? não só porque já tinha ocorrido uma tentativa de assassinato em 2017, o que mostra que isso ocorrendo bem antes, inclusive da decisão de ser feita a intervenção, não tinha nada de sinalização para os interventores, muito menos para o general Braga Neto, como que talvez, até pela leniência que houve com a investigação desse caso, durante o período da intervenção e depois, quando os associados do bolsonarismo, dentre os quais está o Braga Neto, que ficaram incumbidos de fazer a investigação, ela não foi feita, não foi feita a contento, é isso que eu quero dizer. Então, é interessante olhar a transcendência política desse caso. Esse é um caso que envolve muita gente graúda, se não direta, ao menos indiretamente, que inclusive ocupou os principais postos da República nesses últimos quatro anos. É importante, essa questão da reação à GLO, a polícia, o quarto da Polícia Civil do Rio de Janeiro, trabalhava com a hipótese de que a intenção foi melar a GLO, porque os dois principais críticos da GLO na época foram o Bolsonaro e o Hamilton, o vice-presidente, o Hamilton Mourão. Por quê? Porque eles achavam que a GLO era um pacto entre o Temer e o Vilas Boas para ter uma eleição no final do ano sem a participação do Lula. Mas, por outro lado, o Bolsonaro já desde antes lá já se mostrava um candidato competitivo que interessava aos militares. Aliás, é interessante ver aquele general bombão que é senador, deputado aí, o nome dele agora? Girão? General Girão? Não, não sei se é Girão, é Inhão, mas não sei se é Girão. Mas eu estava vendo outro dia o Twitter dele, é interessante, quando ele fala em partido militar, ele falando Bolsonaro levou para o governo a melhor equipe de administradores que o país poderia ter. Mas ele foi um fraco e acabou entregando o país ao centrão e tudo aí. Ou seja, essa é a hipótese do partido militar organizado. Eu conversei na época com um sujeito aqui em São Paulo, conhecido meu, que por razões variadas, aí se tornou meio orientador daquele pornógrafo, aquele ator pornógrafo que foi deputado. Alexandre Frota. Alexandre Frota. E tinha um grupo de olavistas que eram jejunos em política e estavam indo para lá. E eu não sei qual era, algumas vezes ele me contava, esse pessoal vem, na hora de disputar cargo, eles apresentam o candidato, já vê os militares com o dossiê pronto para queimar o candidato. Foi assim que queimaram o candidato a vice lá, que era o príncipe aí, apresentaram as farras que ele teria feito e tudo. Então, digamos, essa estrutura militar que estava por trás do Bolsonaro, que está por trás da reação que houve aí, que acabou redundando em 8 de janeiro, para mim, a grande encosta não tem isso. O Bolsonaro, se a gente vê o Bolsonaro, a gente pega a descrição que o Valdemar da Costa Neto deu do Bolsonaro, o Bolsonaro é um covarde, é um medroso. Se o Valdemar da Costa Neto quando pediram para comparar o Lula, falaram, não tem comparação, o Lula é assim, assado, o Bolsonaro não, o Bolsonaro, ele é a maneira de dourar a pílula, quer dizer que o Bolsonaro tem um bom coração. O Bolsonaro, ele fala uma coisa para você hoje, daí vem uma outra pessoa e fala com ele, ele pega a multa de opinião, porque ele tem um bom coração, então ele é inseguro. Então, o Bolsonaro, gente, é interessante essa, inclusive, essa identificação dele com os seguidores, que não é a identificação, embora ele tenha aquela parafernália da ultradireita, de aparecer com o metralhador, esse negócio todo, é um cara medroso, é um cara cujas fraquezas são absolutamente idênticas às fraquezas do perfil bolsonarista, dos seguidores bolsonaristas. Então, daí você fala, quem que é o cabeça lá? É evidente que era o Braga Neto, e aquele outro general lá, como é? Aquele, Helena? Helena? Aquele general, quando ele pensa, você vê, o pensamento bate, entra pela cabeça dele, dói, incha a cabeça dele. Então, digamos, essa estratégia militar está recolhida aí, porque falhou e tudo, mas continua viva. É, espero que o curso tão óbvio, porque se esses aí que são os melhores quadros das coisas, armadas, então, nós estamos, então, uma situação periclicante, né? Pazueiro, Heleno, Braga Neto, é o supra-sumo. O Rula hoje vai fazer uma série de mudanças aí, novamente, quer dizer, vai trocar aí alguns generais, e vai ter uma promoção. Eu acho que uma discussão, uma discussão não tem que ser feita, assim, para que essas forças armadas? Quando você vai em outros países, as forças armadas têm ligação direta com a academia, com pesquisa, as pesquisas da indústria de defesa transbordam para o setor civil. Aqui não. Quando você pega todas as demandas de forças armadas, é negócio para militar graúdo e boquinha para militar miúdo. Eles perderam totalmente o sentido de abriram mão do monopólio da força, permitindo toda essa zorra aí de compra de armamentos pesados, sem controle, sem nada. Não tem função hoje. Esses grandes... E, além de tudo, eles se recusaram a esse papel, porque o governo Lula quis dar esse papel a eles, da frente tecnológica, o retomar que foi em um determinado momento com o Embraer e tal. Eles abriram mão do projeto nuclear, do desenvolvimento tecnológico dos caças, da própria Embraer. Eles foram coniventes, por exemplo, com essa operação que quase levou a Embraer à breca. E coniventes com a privatização da Eletrobras, um almirante que faz parte do setor de energia. Eles perderam totalmente noção de missão nacional. E daí, como cabeça vazia é oficina do diabo, o que eles fazem? Tentam encontrar uma função para eles. A função para eles é dirigir o país sem ideia, sem nada. Montam aquele plano merreca deles lá de Projeto Brasil, de uma dessas fundações. Aliás, isso precisa ser uma vez desenvolvida uma hora na CIF e Porto. Além de não bastasse tudo, não bastasse a defasagem da preparação, dos manuais, você ainda teve uma infiltração neoliberal com todas essas fundações que arrumaram o contrato com as escolas de formação. fundação Dom Cabral, Isper, estão todos lá dentro. Essa ONG que montou esse projeto aí, no começo, ela pedia inscrições lá e falava inscreva-se aqui que nós temos condições de arrumar cargos para você dentro da máquina pública. perderam... Você pega os negócios de vacina militar envolvido. Pega o DENIT, quando a Dilma para limpar o DENIT entrega para um general e para o Tarciso lá, as obras que eram de empreiteiras, eles entregam para firmas de engenharia, do Instituto de Engenharia ou de militares da reserva, por um custo muito maior. Ou seja, essa questão militar vai ter que ser revista. Esses quartéis... Gente, nós não temos... Tem falta de funcionário na saúde, na educação. Você tem esses quartéis imensos espalhados por todo o Brasil. Por que não colocam esses pessoas... E quando alocam esses pessoas para trabalhos em outras áreas, é para suplementação de salário. É o caso das escolas cívico-militárias. Escolas cívico-militárias. Pagando 9 mil para Bedel, basicamente. Mas não é qualquer Bedel, é um Bedel com patente. Fadado, Fadado. Ensina um estudante para bater continência direitinho. Acortar o cabelo, amarrar o tênis, engraxar sapato, e não mascar chiclete no corredor, basicamente. É, mas é o curto. Agora, a gente estava falando do caso lá do assassinato na Bahia. Na verdade, esse é um mensagem na sexta-feira, mas ainda a gente pode discutir o que foi esse análise do Fórum Nacional de Segurança Pública, o anuário. Você teve um recuo ali das mortes e violências de forma geral, mas o conjunto de outras tragédias foi gigantesco, feminicídio, casos de racismo. E a gente tem esse caso específico, que é, hoje, as principais cidades no ranking de violência no Brasil são da Bahia. A Bahia, que é governada pelo PT há 16 anos. Fábio Pouto, me diz aí, como é que você analisa a situação e por que, por exemplo, um governo do PT não conseguiu lidar com essa violência na Bahia já há tanto tempo à frente da administração? Olha, talvez porque não tenha tido uma política efetiva para isso. Eu já escuto dos especialistas em segurança pública, especificamente sobre o caso baiano, que o problema lá é grave já escuto há vários anos. Ou seja, que o secretário de segurança da Bahia particularmente era um indivíduo muito truculento durante o período Rui Costa à frente do governo da Bahia, que, por exemplo, desqualificava reiteradamente esses dados apresentados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Anuário da Violência, justamente porque tinha dados muito ruins a apresentar, não porque os dados eram falsos, embora ele quisesse dizer isso, mas porque o resultado era muito ruim, o que mostra que, na verdade, não houve uma política diferenciada, uma política que se poderia esperar de um governo progressista na Bahia durante os anos do governo Rui Costa. Acho que é isso que, na realidade, a gente está vendo aqui. E aí seria necessário fazer, no mínimo, uma autocrítica. Mas a resposta que veio do governo é uma resposta do atual governo baiano, é uma resposta surreal, uma resposta que a gente podia imaginar vindo talvez do Tarcísio de Freitas, governador bolsonarista de São Paulo, do governador bolsonarista de Santa Catarina, do Wilson Witzel, quando ainda era governador do Rio de Janeiro, que os que foram mortos pela polícia eram tudo bandidos. Quer dizer, você não resolve o problema da segurança pública matando gente. Se resolvesse, inclusive, os números da Bahia eram melhores. Veja, as quatro piores cidades, as quatro piores cidades do Brasil em termos de mortes estão no Estado da Bahia. Dentre as 20 primeiras, as 11, desculpa, há 11 entre as 20 primeiras que estão no Estado da Bahia. Entre as 25, 12, quase metade. Ou seja, se isso aí não é um fracasso retumbante que requer uma autocrítica e uma reformulação radical dessa política, me parece que não há, a gente não sabe mais o que é fracasso retumbante. Então, me parece que o problema é esse. Ou seja, um governo que mesmo sendo governo de um partido progressista, teve uma política de segurança reacionária e deu carta branca para a polícia na Bahia matar a rodo. Inclusive, a gente sabe muito bem, matou, inclusive, aquele indivíduo lá ligado à família Bolsonaro, o miliciano, que também tinha envolvimento com uma série de crimes de assassinato, na tentativa entre aspas de capturá-lo e aí foi uma queima de arquivo o que ocorreu aí. O coronel, não, o capitão Adriano, que foi assassinado ali pela polícia da Bahia, ou seja, uma polícia que não resolve os problemas, pelo contrário, ela cria novos problemas e atrapalha investigações, inclusive, além da violência em si, atrapalha as investigações tão incursas. Quando você mata um arquivo vivo, o que tem que explicar? É importante lembrar que teve uma experiência bem sucedida de segurança em Pernambuco com o Eduardo, com o governador Eduardo lá, o Eduardo Campos, o Eduardo Campos, o Eduardo Campos, pai do atual prefeito do Recife. que era uma política que você juntava, tinha uma sala de situação lá com todas as estatísticas e você juntava não só o pessoal de segurança, mas o pessoal de educação e de outras áreas. Então, você discutia o que ocorria em determinada região, que o salário de segurança tinha segurança, mas você tinha todas as políticas públicas envolvidas com isso. Quando o José Eduardo Cardoso entrou, a única coisa que ele fez foi tentar repetir a experiência experimentalmente, não sei se Maceioca ou outra, mas não passou da primeira semana. Então, teve outras questões de segurança aí, na Copa do Mundo teve uma experiência muito bem sucedida, que foi a montagem daqueles centros de controle com secretarias de segurança de vários estados aí, compartilhando o banco de dados. Você tem uma experiência muito bem sucedida em Minas Gerais com o Pimentel, com a PM de Minas Gerais, Pimentel, que eles usavam a PM para o que a PM tem que ser, a PM não pode ser uma instituição militar. Segurança pública não tem nada a ver com militarismo. Então, eles faziam uma política de aproximação, ou seja, colocavam naqueles centros mais violentos um carro, uma Kombi, uma perua da polícia, a presença da polícia já era um ponto. Se acontecesse alguma coisa, já estava ligado aos sistemas de bases de dados. E a inteligência da polícia era utilizada para o crime organizado. Esses assaltos de cidades e tudo. Mas nada disso foi feito. A Bahia nunca ouviu falar de uma experiência a não ser aquela que inspirou o Caetano Veloso a dizer que Haiti é aqui. porque, obviamente, a gente sabe do histórico da fama da polícia baiana como também da polícia mineira que foram muito famosas pela violência. A polícia mineira é até expressão para designar grupo de extermínio. Eles jogavam, pegavam crianças e jogavam aqui na ativista de São Paulo. Isso aí nos anos 90 e tudo. Daí teve essa experiência com o Pimentel que parecia que a polícia ia tomar jeito mas é complicado. Você pega aqui em São Paulo e tem às vezes uns comandantes da PM que são pessoas até interessantes. Tem ligação com a Fundação de Escola de Sociologia e Política. Mas eu lembro de um seminário que nós fizemos uma vez que foi uma major da reserva que fez um estudo sobre a violência. Falou tem esse negócio do soldado para ser respeitado tem que ter morte nas costas. Mas ela falou não adianta você querer estabelecer disciplina se vem o chefe do chefe que é o governador que diz que tem que ter violência que o bandido tem que ser que isso vem desde o Alckmin. O Alckmin já era assim o Dória prometia advogados do Estado para defender quem matasse bandido o Rio de Janeiro o Witts é a mesma coisa. Então digamos é é um jogo complicado e quando se fala de desmilitarização da polícia militar o que passa é a ideia que vai desmanchar não você vai transformar a polícia militar numa polícia de segurança e não a polícia porque o militar ele trata o inimigo e a segurança não pode ser vista como um inimigo evidente que tem que pegar o bandido e tudo mas a população não é inimiga você vê o que o Braga Neto fez naquela invasão do Morro do Alemão lá foi um escândalo de violência e tudo mais lá e todas as experiências boas ou não que precisam ser de ajustes mesmo as boas que precisam de ajustes elas vão sendo abandonadas a gente teve a fase aula das UPP todo mundo achava isso acabou uma das poucas medidas que a gente pode lembrar aqui de boas medidas do Dória que foi a Câmara dos uniformes está sob ataque constante as ouvidorias são combatidas como um ouvidor por exemplo em São Paulo põe risco de vida isso é esperado é só lembrar que eu morreu em 2006 com aquele massacre 500 pessoas mortas pela polícia com aquele maluco que era o secretário de segurança depois virou caixinha do Alckmin agora sumiu não lembro o nome dele ele invadiu a assembleia acompanhado de um batalhão da polícia militar para intimidar deputados e daí quando teve aquela invasão do PCC a retaliação foi sair matando gente aí para todo lado da Baixada Santista mataram meninas grávidas mataram e nada esse crime nunca foi apurado nunca foi apurado para mim a maior vergonha da história de São Paulo foi esse crime agora obviamente o Anuaro vai ampliando suas pesquisas ele incluiu novas análises mas de qualquer forma o número também de feminicídios e de relatos de racismo também são assustadores não são assustadores agora mostra também uma desigualdade imensa no país a gente tem na realidade índices de violência muito diferentes dependendo da região onde a gente estiver a gente vai para o norte do país sobretudo das áreas de fronteira é um grau de violência brutal o estado com maior índice de assassinatos por 100 mil pessoas é o Amapá estamos falando ali de um estado que fica na fronteira com os países ao norte do continente com as Goianas e tudo mais a gente vê por outro lado que estados do sul e do sudeste sobretudo no caso de São Paulo Santa Catarina são estados com um índice muito baixo comparado ao resto do país em termos de assassinato isso na realidade reflete muito dos recursos que esses estados tem e também no caso acho que particularmente Santa Catarina antes que os bolsonaristas venham dizer que é porque as pessoas andam armadas e isso acontece a gente está falando do estado brasileiro com o menor índice de desigualdade a melhor taxa de desigualdade do país está em Santa Catarina o menor Gini que é o índice que mede desigualdade e isso normalmente se reflete mesmo em questões como segurança pública não tem a ver desse ponto de vista tanto com ser um estado mais conservador ou menos conservador mas tem a ver com essa estrutura social que é menos desigual e isso acaba produzindo índices de violência também muito menores em São Paulo a gente tem essa Pax Romana imposta aí pelo PCC o PCC que na verdade eu vou dizer aqui racionalizou o crime num certo sentido em vez de muito estardalhaço e muita violência ele na realidade atua de uma forma mais discreta e mais eficaz e com isso acaba também produzindo uma redução ainda que paradoxalmente como resultado de ser uma estrutura muito organizada e monopolista porque onde você tem o PCC disputando espaço com outras gangues com outras facções de crime organizado aí o bicho corre show aí você tem um grau de violência brutal e vimos também que por outro lado apesar desses números péssimos aos quais a gente já fez referência no caso da Bahia a região do país onde mais cai a violência pelo menos medida em número de homicídios por 100 mil habitantes é a região nordeste ainda tem índices muito altos mas é onde a melhora tem sido mais intensa a gente pode até imaginar um pouco as coisas relacionadas é onde você tem mais a melhorar você pode ter um índice melhor mas você tem políticas interessantes sendo feitas em alguns estados se na Bahia foi o descalabro aí da gestão Rui Costa por outro lado a gente vê no caso da gestão do Camilo Santana no Ceará muito sucesso a gente vê uma gestão que conseguiu minimizar consideravelmente o grau da violência inclusive da letalidade policial e olha enfrentando no meio do caminho uma greve de policiais militares que culminou inclusive naquele episódio pitorismo da retroescavadeira do Sid Gomes sabe que uma vez o Marcelo Deda quando era governador do Sergipe montou um programa de segurança eu estive em Sergipe ele colocou um coronel da PM para me ciceronar daí o coronel falando como tinha melhorado tudo eu falei mas e os jagunços aqui hoje existe ainda mas é diferente é diferente como um coronel hoje eles só matam por convicção tá certo ele chega lá aquele fulano abusou da minha irmã isso aqui daí ele fica louco da vida ele mata por confeir tá certo não é um avanço é um avanço agora lembrando também deixa eu falar uma coisa para explicar essa queda de morte também que está ligado ao que o outro falou dessa PACS porque o PCC e outros foram para o norte aquele negócio de família do norte aquelas chacinas todas e agora houve uma consolidação de territórios também lá norte e nordeste que trouxe digamos a redução de mortes era isso mesmo que eu ia falar eu ia lembrar também desse ponto passou um período em que o nordeste estava disparado e é justamente nesse período de disputa ali por território exatamente quando o PCC vai entrando ali e tenta desalojar as facções já instaladas Nacife só uma lembrança o secretário de segurança de São Paulo a qual você se referia que tinha esse estilo quem não reagiu está vivo era o Saulo de Castro Abreu isso Saulo de Castro inclusive o que teve o Saulo de Castro o Milton Neves o Saulo quando o Alckmin assume ele assume como casa civil do Alckmin a primeira coisa que ele fala é o seguinte vamos reduzir em 25% o pedágio é sinal para as empreiteiras mas eu tenho um episódio trágico com o governador o vice-governador visto eu ai meu Deus do céu estou ruim de memória o advogado do Mackenzie que depois se desgandra não foi vice de quem? Cláudio Lembo Cláudio Lembo Cláudio Lembo porque você tinha de um lado você tinha o Saulo e de outro você tinha o Nagashi que era o secretário de administração dos presídios que era da justiça que eu não lembro o nome agora e conversando com esse terceiro ele falou não dá com dessa porque para você fazer uma política de segurança você tem que juntar os três setores e quando junto o Saulo quebra o pau e daí o Alckmin para não ter exceção mais parou de ter a reunião e o Saulo já tinha cometido toda sorte de abusos já tinha já tinha mandado prender um dono de restaurante porque bloqueou a rua levou os soldados lá para da PM para a Assembleia quando entra o Cláudio Lembo ele consolida o Saulo e tira o Nagashi daí eu não eu não resisti eu fui até o palácio e falei o Alckmin está cometendo um negócio muito imprudente o Saulo é um alucinado o Nagashi é o sujeito que está tentando criar um pouco saídas aí para o sistema presidiário penitenciário ele falou não, não toda a informação que eu tenho é que o Saulo é muito eficaz ele era muito falante era e daí procurador oriundo do Ministério Público dessa República do Ministério Público teve muito peso em São Paulo na política paulista durante muito tempo inclusive teve até um governador o Fleury e logo depois teve o massacre aí de 2006 o massacre terrível 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 eles saíam matando pessoas aí jovens que porque as escolas algumas escolas perceberam que vinha o massacre e falaram para os alunos não irem mas quando você pega a Baixada principalmente é que São Paulo os alunos que iam para a escola sendo negros eram fuzilados e só reduziu só reduziu eram 100 mortes por dia e só reduziu quando pessoas do Ministério Público federal não estadual pegaram o pessoal do Conselho Regional de Medicina e pediram para mandar legistas lá para o Instituto Médico Legal quando os legistas chegaram lá caiu de um dia para outro para 7 mortes por dia porque eles sabiam que era um trabalho do legista que permitia a investigação do crime e até então eles tinham publicidade lá dos legistas lá do IML vai eu vou introduzir aqui uma nova discussão dessa vez sobre outro tipo de assassinato um assassinato que o Nacif conhece bem que é um assassinato de reputação e saber o que você achou dessa investida do Globo contra o Márcio Postman quer dizer deixa eu só contextualizar aqui para quem nos assiste então nos últimos anos quem mexeu nas estruturas de pesquisa levantamento foi o governo Bolsonaro e foi o Paulo Guedes Paulo Guedes destruiu o censo quis mudar vários índices quis esconder várias informações sobre a inflação quer dizer mexeu nesses todos os pontos e agora com a possibilidade se aventa a possibilidade de o Márcio Postman ser o serviço do IBGE e vem o Globo e diz que há um risco do Brasil ter agora índices manipulados e aí lembrou o caso da Argentina tal é que manipulou os dados de inflação o que você me diz e de onde vem isso na sua opinião olha o que está acontecendo foi aquelas duas jornalistas a Malu e a a Malu que começa aí com a Malu se tem uma disputa para cargos desde Supremo Tribunal Federal a autarquias e tudo daí basta chegar na Malu um dos lados e contar um monte de coisa sobre o adversário lá que ela coloca ela coloca sempre no coletivo ministros do Supremo não estão gostando de tal coisa militares não estão gostando de tal coisa e em relação ao Márcio Postman ela fez um artigo viu você pode discordar do Márcio o Márcio é um baita intelectual aí é um cara que tem aliás dentro do PT é um dos poucos que tem uma visão moderna de estudos sociais e tudo e ela coloca que ele vai ser uma escolha pior do que o pior bolsonarista é uma indignidade e diz que corre o risco de manipular as estatísticas gente quem conhece o IBGE quem conhece o IBGE é um modo de levantar estatísticas sabe que é impossível um negócio desse aliás o Guedes conseguiu manipular Banco Central conseguiu manipular a BNDES e não conseguiu manipular o IBGE o cara acabou caindo lá porque a máquina não topou e daí o pessoal caiu matando em cima dela e daí a Miriam Leitão pegou a síndrome do escorpião porque a Miriam naquele auge do denuncismo o que ela fez ali na época denunciou um funcionário lá do palácio que tinha mudado tinha mudado tinha colocado uma informação na Wikipedia que ela e o Sardenberg tinham errado previsões com link e tudo ela fez um bafafá dizendo que o PT tinha montado uma organização para acabar com a reputação e a Dilma caiu na conversa ferrou com o coitado do rapaz que era um rapaz do interior que estava lá logo depois teve um episódio dela num avião uma semana depois dela viajar ela disse que ela foi agredida por manifestantes da PUC no avião daí parou voltou uma mídia mais civilizada e daí a síndrome do escorpião ela acusa o Poshman de ter afastado duas figuras centrais do IPEA que é o Castelar e o Bonelli eu perguntei para o Poshman falou não o Castelar continuou fazendo trabalho lá e o outro o Regis lá já estava aposentado e queria continuar usando a estrutura do IBGE seja o que for mas dizer que ele pode até ter tido discussões metodológicas sobre como classificar classe média dizer que o cara é um manipulador o cara que tem 20 livros lá na Amazon tem não sei quantas teses aí acusar o cara de suspeito de manipulação comparar o que ocorreu na Argentina se isso não for um assassinato de reputação do pior nível eu não sei o que é lembrando que o governo Bolsonaro teve o Adolfo Sacsida o Adolfo Sacsida é qualquer coisa meu amigo mas e a Maru chama o o Márcio de terraplanista econômico isso é uma expressão porque é da escola de Campinas ele nunca discutiu macroeconomia o Sashida criou lá o PIB do setor privado separado do PIB do setor público que é uma heresia heresia e passou em colo mas bem quer participar dessa conversa eu acho que é bom sempre para o jornalista não tomar certas declarações pelo valor de face porque a gente sabe que tem interesse aí por trás e acho que isso certamente pode ter ocorrido aí no caso do Potsman agora a passagem do Potsman pelo IPER ela foi realmente uma passagem muito controversa inclusive entre as fileiras petistas é bom que se diga isso e aí a questão não tem a ver tanto com convicções metodológicas ou com posições teóricas com escola de escola econômica mas tem a ver muito com a condução do IPER administrativo e politicamente no período do Márcio Poch e isso tem a ver por exemplo com um controle muito grande uma centralização na presidência daquilo que poderia ou não ser dito pelos pesquisadores e isso produziu uma reação fortíssima por parte de vários quadros do IPER acho que até o caso aí que você mencionou não o do Regis Bonelli do Castelar e também desculpa daquele do economista argentino agora me escapou o nome dele economista liberal argentino que me fugiu aqui agora o nome dele depois a gente se lembra que é um economista enfim tem que entrar no mérito das posições se concorda mas o economista é respeitado dentro da sua escola e tudo mais mas mesmo para a gente vamos dizer que teria alinhamento político por conta das suas posições com o próprio governo houve essa tentativa de cerceamento mesmo que não tivesse o pesquisador aí tem que ter autonomia e aí a presidência foi muito complicada então tem também aí umas críticas que são feitas ao Potman que eu creio que vem dessa experiência para muitos dentro do próprio governo e não só entre o pessoal como diz lá no texto da Malu Gaspar ligado ao Alckmin mas mesmo ao pessoal do próprio PT uma experiência muito negativa no IPEA que é muito diferente por exemplo da avaliação que se fez durante os anos do Glauco Arbix no IPEA que era tremendamente bem avaliado alguém conduzia tudo ali de maneira muito tranquila o período pós foi um período muito mais tumultuado agora centralizar a opinião no órgão que nem o IPEA realmente não pode não pode fazer isso é contra embora o IBGE seja de uma natureza diferente também seria um risco não tem a mesma autonomia os pesquisadores do IBGE do que tem um o IPEA é uma voz crítica das mais relevantes justamente pela pela situação de ideias e funciona como aquele espírito universitário ou seja cada pesquisador seguindo determinadas normas mas com sua autonomia de livre pensamento mas me parece realmente ser uma briga além de tudo que envolve também o ministério do planejamento são guerras internas do governo de posicionamento tentando também se colocar nesse jogo futuro mas de qualquer forma me parece realmente um certo exagero que nós vamos ter uma manipulação de índice depois do que a gente viu nos últimos anos isso 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 não faz sentido isso é um exagero e na verdade é pânico moral é disso que se trata é pânico moral é tentar produzir um pânico em cima de algo que simplesmente não existe agora a gente teve também na círculo Arthur Lira Arthur Lira depois do seu cruzeiro lá com o Wesley Safadão com quem teve grandes noites de discussão trazer ideias novas e agora teve um ano no evento do LIDE e disse que seria um risco taxar aí os fundos exclusivos dizerem que assim a questão não é o mérito a questão é o time aí a pergunta assim qual é o time para você taxar de qualquer forma é um tema que a gente tem discutido aqui sempre é um receio que eu tenho acho que você também é que talvez essa segunda fase da reforma tributária não chegue ou se chegar será muito mais tímida do que é necessário e só me permita antes do NACF começar só trazer a informação que eu tinha esquecido é o Fábio de Ambiade que é do BNDES mas está estava no IPEA também aliás é filho de um preso político argentino lá mas o liberal tem que ouvir é por isso que quando falo da vitória e do acabou isso tudo você tinha o Lira os patronos do Lira queriam marcar bolso e agora isso aí a gente colocou lá atrás duas apostas de risco do Haddad uma achando que entregando tudo isso Roberto Campos Neto ia reduzir Selic Roberto Campos Neto ele está aí para boicotar e segundo a hora que entrar no segundo tempo do jogo que é o que vai trazer justiça fiscal digamos essa reforma vai trazer racionalização fiscal mas a justiça fiscal é você reduzir a carga de impostos direto e aumentar de impostos direto daí você ia bater no Lira isso é como dois, dois eram quatro sabia disso os patronos do Lira são justamente os donos do grande capital então agora o que resta aí é acreditar que digamos com essa melhoria relativa aí da economia também é enganosa isso aí é enganosa está vindo aí de explosão de recuperação judicial aí é uma barbaridade e o Campos Neto o Campos Neto com mais um ano aí com Selic a dois dígitos mata o governo Lula então digamos você teve uma melhora relativa por quê você trouxe um pouco de ordem digamos essa noção de ordem pega a cabeça dos empresários mas você tem fundamentalmente porque o Brasil estava barato o Brasil barato você cai 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 o Brasil daí o mercado falou está na hora de comprar então para comprar tem que começar a falar bem do país daí começa a comprar comprar até uma hora que acha que está caro então é um conjunto de situações como aqui é um país que você não tem digamos os termômetros são só os termômetros da Faria Lima e a Faria Lima é esse negócio não é bom ou ruim está barato ou está caro então você tem essa melhora relativa que vem aí está muito ligada a essa percepção de que o país ficou barato e agora é a hora de comprar daí compra compra chega um momento se a situação não melhora ele fica caro rapidamente daí volta de novo então tem que ver esse período agora aí o que o Lula faz para ver se tem se ganha mas eu olha eu acho que o país digamos essa parte de reformas e tudo você não tem você não tem uma âncora capaz de um guindaste capaz de puxar o país para reforma você não tem sistema partidário o PT que é o único partido relativamente organizado perdeu totalmente o ímpeto reformista reformista dele os mais partidos não existem as federações empresariais aí foram rifadas aí não tem expressão então você não tem que nem na China na China você tem digamos um desenvolvimentismo em cima do mundo não é uma democracia então você tem em cima do partido comunista lá que segura a peteca contra as pressões aqui você tem a grande força do mercado que é mídia e sistema judicial sistema judicial e como você contrapõe a isso o governo não ele não traz esse papel agregador de propor as reformas porque não se sente fortalecido o próprio Lula não tem o Lula o grande projeto dele é o projeto da inclusão social e a pacificação é isso que vai transformar o Lula num personagem da história mas não é o do estadista não é do cara que quer transformar o país então digamos a maldição da estagnação já vai nos perseguir por bom tempo falando nesse cenário um pouco está falando do internacional a gente teve essa eleição na Espanha que acabou até surpreendendo de uma forma positiva não sei se foi uma jogada de pôquer do primeiro ministro socialista Pedro Sanches que acabou dando algum resultado mas eu queria ouvir o colo do ponto as pesquisas então até as vésperas davam a sessão de uma pesquisa que foi publicada na Austrália para não para escapar do período lá de proibição de divulgação de pesquisas na Austrália sempre fica pronto antes né a gente sabe é dava PP Vox o que não aconteceu mas o que você achou desse resultado olha foi realmente surpreendente diante do que o grosso das pesquisas vinha mostrando embora a gente cada vez mais vê eleições em que esse tipo de coisa acontece isso tem a ver claro com uma série de fatores dentre eles no caso espanhol em particular o fato de que o voto não é obrigatório e aí o comparecimento às urnas sempre pode produzir um resultado diferente daquele que as pesquisas estão aferindo porque as pesquisas tem uma certa dificuldade de muitas vezes aferir exatamente quem vai votar considerando-se as intenções de voto que tem até surgiu uma discussão grande no Brasil no ano passado do chamado likely voter o eleitor provável que é aquele que comparece ou não esse problema é um problema realmente sério que faz com que muitas vezes as pesquisas mesmo aquelas feitas mais próximas do momento da eleição elas deixem escapar alguma coisa agora entendo também que ocorrem algumas mobilizações aí e nesse caso o receio da extrema-direita de que a extrema-direita crescesse muito levou outros eleitores aí receosos da extrema-direita às urnas alguns deles talvez votando no partido da direita tradicional espanhola no PP que Caetano tinha lá atrás seus laços também com o franquismo ainda deve ter saudosistas do franquismo ali no meio mas perto do Vox é quase um partido de esquerda brincando um pouco aqui com as distâncias porque o Vox é um negócio alucinante agora outros talvez tenham ido votar no PSOE e mesmo nos demais partidos ali que podem compor a agremiação de esquerda do SUMAR que agregou ali uma série de organizações e que vai se tudo der certo nessa negociação para a composição do novo governo compor o novo governo agora produziu um cenário imenso de incerteza se houver muita dificuldade para fechar esse acordo a gente pode ter que ter novas eleições e aí vai saber o que acontece nas novas eleições se os eleitores do Vox por exemplo que não foram votar não comparecem os eleitores que foram votar contra o Vox vão manter a motivação de voltar às urnas gera uma incerteza brutal então acredito que o Pedro Santos vai ter que ser muito habilidoso para poder entrar em acordo sobretudo com os partidos regionais e aí particularmente os da Cataluña e aí ver o que se negocia dentre outras coisas existe a possibilidade de uma de uma anistia aqueles que lideraram a tentativa de independentização da Cataluña recentemente e cá entre nós até me parece que seria saudável para a democracia espanhola isso ter essa anistia e seguir em frente e claro respeitando também as autonomias locais a Espanha não é formalmente uma federação mas na prática precisa ser e o próprio regime das autonomias que existia de uma outra forma que foi o que inclusive quando foi revisto por parte do governo do PP é que levou a eclosão mais radical dos movimentos independentistas restaurar talvez grande parte das autonomias dessas regiões para mantê-las dentro do Estado espanhol então acho que a situação é essa esses partidos regionais embora nanicos do ponto de vista do seu tamanho geral são fiéis à balança nesse momento e claro que vão tentar extrair tudo o que puderem para poder realmente dar apoio a esse governo inclusive as declarações tanto do partido catalão mais à esquerda como do mais à direita foram na mesma direção os dois partidos nacionalistas nós não estamos preocupados aqui com a governabilidade da Espanha nós estamos preocupados com a Cataluña então o Pedro Sánchez vai ter realmente que sentar com esse pessoal conversar e encaminhar o contínuo de acordo que claro não vai poder chegar a independentização isso seria um suicídio político mas tem que talvez passar pela devolução de prerrogativas dessas regiões e me parece que seria de bom tom também seria saudável para a democracia espanhola anistiar permitir inclusive que votem do exílio o Púlido Monta lá na Bélgica já há um bom tempo parece que ele voltar para a Espanha então só três pontos sobre isso primeiro que teve uma campanha numa reta final do PP o PP achou que em algum momento ele conseguiria se livrar do Vox esse parceiro indesejado e fazer uma maioria absoluta e fez uma campanha na reta final para se dissociar do Vox eu acho que isso acabou fez um ponto e o Sánchez tem esse problema porque no fundo é o seguinte o voto de domínio na Espanha foi um voto pelo centro se você pensar o Vox perdeu 19 a 100 mas o Sumar perdeu 7 e os partidos pró-independentes também perderam cadeira o PP teve uma grande evolução e o Pessoa ganhou duas cadeiras ao contrário do que se imaginava então foi um voto mais para o centro a grande dificuldade do Sánchez será como compor esse governo cedendo para os partidos pró-independência mas sem desagradar essa base que está pedindo outra coisa está pedindo preocupada com outros temas e talvez a gente caminhe mesmo por uma necessidade de uma nova eleição o Sánchez terá que ter muita habilidade mas obviamente é o único habilitado não parece o Feijó do PP tenha qualquer chance porque é o seguinte com o Vox sem o Vox ele não vai para lugar nenhum com o Vox também não porque nenhum outro partido aceita essa composição com o Vox bem eu agradeço quem já comprou o Nacife boa estadia em Pós-Caudas centro do mundo agora virou o centro do mundo depois que os dois planos vai fazer um banho perolado lá nas ervas Antônio Carlos é ai meu Deus é isso aí Cláudio Couto pessoal um abraço gente um abraço Sérgio um abraço Nacife um abraço para todo mundo até mais fora da política não há salvação um canal e podcast para discutir política produzido por mim o cientista político Cláudio Couto e aí